Governo, o Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico, realiza o GREN Seminário, Rodifoide e Abamalo, com a Baistudo Viabilidade no Avaliação Exposta e Timor-Leste, e realiza o Ministério de Finanças, Aitara Clarandili, quinta-feira. Gastão Francisco de Souza, até tem o Seminário de Né, Beleloque, funcionário no Parceiro Sira, Nihanoin, com a Baistudo Viabilidade e Timor-Leste, também, com o Parceiro Sira, participa máximo. A Baistudo Viabilidade e Timor-Leste, também, com a Baistudo Viabilidade e Tampão. Também, estarei em execução, tive que a Laura Dava, o Kik Leves, também é importante, aproveitamos, porém a DNA, mas, de São Paulo, na linha da USP, acelera, verifica o salmão do pagamento. Tu vai entender, sei lá, que estou 20% de execução, Gabriel. Ela tem no processo de pagamento o lauro e neve, tem aquela verificação. A IBCI, a princípios, se ele põe em Itaú, o lauro, o pagamento do salmão da USP para a arena acelera o processo, não mais tudo. Sou a Itaú e tenho institucional nevacuto, tenho privado nevacuto, não é interessa nação, não é bom, e a Itaú. Agora, ainda, eu sou a institucional, não é que envolve projetos de execução, não é? Botou-me lá a loja, colheu a malu, para Itaú acelera, e tenho a implementação, não é bom. A minha impactos é igual, se eu entendo, e não é mais. E ele nem me tocou a cara, a minha ligação, e não me tocou a ele a cara comum, e a minha IBCI tenta impedir a toda a comunidade de Muzio, nem me dá a lei da Muzio, para a cooperação, via B30, e ali os agentes técnicos, e a Cafia, a minha Rafa, finanças, transportes, para as comunidades do IPA, mas, eles são muito bom para acelerar o processo. Boa aí. Chefe e representativo de AICAI Timor-Leste, já estou agradecendo ao governo timor-leste, também ele realiza uma notável com a desenvolvimento na operacionalização, na matadala em estudo de viabilidade, na matadala avaliação e exposição. Eu gostaria de congratular o Ministro de Planeta e Estratégica e Investimento, e a Estratégica Guidança para melhorar a capacidade de Muzio, I would also like to convey our sincere gratitude to all relevant government ministries and institutions, as well as other development partners, including ADB, World Bank, DFAT, EU, for their cooperation and engagement. Since 2016, JICA has a long-term cooperation with the Infrastructure Fund through the deployment of JICA experts to the major project secretariat for the capacity development.